México registrou-se massiva explosão em mercado de venda de fogo de artifício perto da capital, matando pelo menos 31 pessoas e ferindo 70 outras. A Congo Democrático, responsáveis da ONU recém que pelo menos 20 pessoas tenham morrido em Kinshasa, após violentos protestos pedindo a admissão do presidente Kabila, a cujo mandato expirou na segunda-feira. A Alemanha chanceler Angela Merkel diz que seria muito difícil de excitar, caso se confirme que o condutor-caminhão que matou várias pessoas em mercado de Berlim tenha sido alguém que procurou proteção e asilo. A Síria, centenas de pessoas evacuadas na ponta sueste de Alepo para Idlib. No Iraque, os bombeiros continuam a tentar controlar incêndios em posses de petróleo em Kayar, provocados pelos militantes do autoproclamado Estado Islâmico. Música 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 Música